Oi, eu sou Daisy Costa, estudante de design de moda, modelista e costureira há 15 anos e nesse canal a gente fala sobre modelagem, costura, artesanato e eu tenho certeza que se você ainda não é inscrito aqui no canal, você vai gostar do conteúdo já te convido a clicar nesse botãozinho vermelho e fazer parte da nossa família Então hoje o nosso assunto é mulage vamos passear-nos nas diferenças entre os termos entender a diferença entre os tipos de modelagem e na prática fazer a marcação lá no manequim então vamos organizar as ideias pra gente conseguir passo a passo nessa série de vídeos que eu vou trazer pra vocês pra gente entender a diferença entre os tipos de modelagem então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é modelagem modelagem nada mais é do que você preparar o seu molde pra poder executar o produto final seja modelagem plana, modelagem tridimensional e aí a gente precisa entender dos processos de modelagem cada um desses tipos de modelagem tem processos diferentes e quais são os tipos de modelagem? vamos falar então sobre o que a gente pratica com mais frequência aqui no canal que é modelagem plana bidimensional e nesse tipo de modelagem a gente tem dois tipos modelagem plana bidimensional manual que é o que a gente faz direto no papel em um plano reto que é o papel, a gente usa papel pardo, papel craft ou cartolina pra fazer os nossos desenhos baseados em cálculos matemáticos e na geometria plana então fazendo quadrados, retângulos, curvas a gente vai traçando ali o nosso modelo pra chegar no resultado final essa é a modelagem plana bidimensional manual também temos a modelagem plana bidimensional computadorizada que é onde a gente utiliza de softwares, programas voltados pra modelagem então ali a gente já tem vários recursos que facilitam o desenvolvimento do molde e normalmente esse tipo de modelagem é utilizado na indústria porque o tempo pra fabricar um molde se você demora 40 minutos pra fazer um molde de maneira manual na modelagem plana bidimensional lá no programa de computador você faz em 5 minutos e aí pra você escalar isso, fazer toda a gradação ou seja, colocar esse modelo em todos os tamanhos possíveis e desejáveis você leva apenas alguns cliques então pra indústria, de forma escalada a modelagem plana bidimensional computadorizada ela é muito mais viável, né? porque reduz o tempo e aumenta a produtividade e o outro tipo de modelagem é a modelagem tridimensional que a gente tem 3 termos aí chamamos de modelagem tridimensional, mulage e draping e é a mesma coisa sendo que o primeiro termo é no português, o segundo no francês e o terceiro no inglês então só pra gente entender a parte teórica disso o conceito de modelagem tridimensional nada mais é do que você moldar o tecido diretamente no corpo seja no corpo vivo de um ser humano, seja no corpo técnico que é o manequim então a gente vai drapear, moldar e esculpir esse corpo diretamente com o tecido tá? existem modelos que os estilistas desenvolvem que é muito difícil desenvolvê-los em modelagem bidimensional seja plana, seja computadorizada e aí é necessário ir pra mulagem mesmo na indústria tá? pra poder testar o caimento pra ver se o modelo vai funcionar pra depois escalar essa produção, esse modelo até porque é o seguinte desde o início lá da história da moda os primeiros estilistas eles já desenvolviam essa técnica não se tinha conhecimento da parte teórica que se chamava mulagem ou draping mas já se praticava isso até porque as roupas eram feitas sob medida diretamente no corpo da pessoa eram feitos todos os ajustes então nada mais era do que uma mulagem e era feita de uma forma individual todo aquele processo daquela veste daquela roupa era direcionada àquela pessoa específica mas hoje a gente também pode usar a mulagem para a indústria então vocês vão ver que nos próximos vídeos dessa série a gente vai fazer alguns moldes base então já pra vocês se prepararem e ficarem na expectativa a gente vai ver que vamos sair da mulagem aqui do tridimensional e vamos para o plano é um processo muito gostoso de fazer e gente, na mulagem a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem diversos planos a gente tem que imaginar uma divisão do nosso corpo pra desenvolver o modelo normalmente nós desenvolvemos o molde de forma simétrica o que isso quer dizer? que os dois lados do modelo são iguais existe sim a possibilidade de se fazer um modelo assimétrico tanto na modelagem plana bidimensional quanto na mulagem isso requer outros processos mas falando aqui da forma simétrica que plano é esse que eu comentei com vocês? se a gente dividir o corpo ao meio a gente vai ter o lado direito e o lado esquerdo certo? e normalmente normalmente não quando a gente desenvolve as bases e modelos simétricos a gente vai trabalhar só com metade da frente e metade das costas tá certo? então a gente tem aqui lado direito e lado esquerdo se eu dividir aqui a minha cintura o meu corpo aqui na altura da minha cintura eu tenho o plano superior e o plano inferior que a gente vai trabalhar blusas casacos enfim se nós dividirmos o nosso corpo olhando aqui na lateral né de lado ao meio nós temos o plano frontal e as costas e quando eu falei aqui do lado direito com o lado esquerdo lado direito e lado esquerdo nós podemos observar uma simetria concorda? um lado é igual ao outro é a parte de cima né o plano superior e o plano inferior nós já não temos essa simetria nós temos planos assimétricos porque em cima nós temos volume e embaixo não né na parte da frente tendo aqui uma visão lateral do corpo a gente vai ter a parte da frente onde a gente tem aqui o volume na parte superior e a parte de trás onde o volume está na parte de baixo então como eu falei para fazer modelos simétricos basta usar metade da frente e metade das costas tanto no plano superior quanto no plano inferior para fazer modelos assimétricos a gente vai precisar desenvolver os dois lados da peça tá? tal com suas características e falando de modelagem a gente pode entender no aspecto de modelagem sob medida e modelagem de forma geral né que pode ser dentro de uma tabela de medidas para indústria ou mesmo para clientes sob encomenda você está tratando ali com um cliente final eu por exemplo já atendi muitos clientes né durante dez anos aí desses quinze que eu tenho na modelagem na costura eu atendi clientes sob medida por muitas vezes eu fiz modelagem exatamente nas medidas do cliente em outros momentos eu trabalhava com as medidas do cliente dentro de uma tabela de medidas isso fica a critério do modelista porém quando a gente fala de indústria de produção em escala é sempre dentro da tabela de medidas para englobar o maior número de pessoas possíveis mas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a modelagem sob medida mais personalizada né aqui no canal tem pessoas que costuram as suas próprias roupas desenvolvem as suas próprias roupas e pessoas que trabalham com isso atendem clientes então a gente vai abordar aqui mais a modelagem sob medida tendo um manequim esse manequim aqui gente é da Maxi nos tecidos tá vou deixar o link para vocês verem aqui embaixo é um manequim totalmente diferenciado do manequim de costureiro que eu usei por muitos anos aqui a gente tem o manequim todo acolchoado diferente do outro manequim quem me acompanha aqui no canal há mais tempo já viu muito esse manequim nos vídeos ele é um manequim de costureiro que tem as marcações porém ele tem um revestimento muito fino e o interior dele é de madeira então fica muito difícil a gente alfinetar e trabalhar todas as medidas fora que ele só vem até a cintura então esse manequim aqui ele é completamente acolchoado todinho e ele tem até a perna embaixo então a gente consegue trabalhar saias calças e modelos que vai até embaixo agora a gente vai entender sobre os materiais que a gente utiliza para fazer a mulagem na modelagem plana a gente usa papel, régua, tesoura, lápis, não é? aqui na mulagem principalmente tratando das bases vocês vão perceber isso nas próximas aulas práticas dessa série de vídeos a gente também vai utilizar esses materiais porém na mulagem a gente tem o manequim, o tecido que a gente vai moldar diretamente no manequim e esse manequim gente ele não precisa ser inicialmente para você começar a treinar a mulagem não precisa ser o tamanho real esse aqui eu tenho o manequim 42 então todas as medidas dele está dentro da tabela 42 mas você pode iniciar com esse aqui então quem me acompanha lá no meu instagram viu inclusive um trabalho da faculdade que eu fiz a base da saia nesse manequim não é o ideal porque ele tem o revestimento de madeira assim como o manequim de costureiro em tamanho real então ele só tem uma roupinha e é o que acontece quando você vai fazer a mulagem diretamente no ser humano no corpo vivo ela precisa estar vestida com uma roupa de academia bem fininha, mais próxima possível ao corpo e você vai moldar na roupa bom, o tecido que a gente trabalha para fazer as bases no morim ou no algodão cru o morim costuma ser mais barato aqui só tem um pedaço que eu já usei o morim ele é mais estreito do que um tecido normal ele tem uma, eu vou dizer, uma estrutura engomada como é que ele tem uma cera e a gente precisa trabalhar esse tecido antes de iniciar a modelagem a gente vai aprender isso na próxima aula a preparar o tecido e a começar a moldar ele no manequim então o morim, ele não tem elasticidade é o tecido que a gente trabalha para poder fazer a mulagem os modelos iniciais porque a gente faz na mulagem vai para o plano acerta o molde e depois vai para o tecido final vou deixar aí na tela para vocês verem o vestido que eu fiz no meu trabalho final da matéria de mulagem da faculdade e ficou incrível eu não fiz nenhum ajuste para a gente fazer todo esse processo de moldar o tecido no manequim a gente precisa marcar esse manequim eu vou mostrar um detalhe para vocês se vocês verem de pertinho a gente tem todas as linhas aqui de costura abaixo do seio corte princesa cava, lateral a gente tem todas as marcações de costura do pescoço mas a gente precisa marcar tudo isso aqui com uma fita contrastante para que a gente consiga visualizar por cima do tecido então não tem como a gente modelar sem fazer essas marcações a gente usa uma fita de cetim ou você usa fitinha de viés que é o que eu vou usar aquelas tiras de viés prontas entendendo todos os conceitos básicos da mulagem vamos para a nossa primeira aula prática que é marcando o manequim então a gente vai iniciar agora a marcação no manequim vamos precisar de fita métrica e muitos alfinetes já deixei alguns aqui e como a gente vai fazer essa primeira medição então a gente vai pegar e medir de ombro a ombro aqui no manequim tem uma marcação de costura aqui que me indica o final do meu ombro no meu caso aqui eu tenho 34 cm então o meu meio ele vai ser em 17 cm percebam que eu tenho uma costura aqui do meu manequim mas ela está levemente deslocada para cá e isso pode acontecer devido ao enchimento do manequim então a costura ela pode se deslocar um pouco então ela está um pouquinho para cá tanto que se eu colocar a minha fita aqui olha ela vai dar essa leve diferença com esse ponto aqui marcado eu vou vir com a minha fitinha que no meu caso é o viés eu ainda vou dobrar ele ao meio tá gente porque aqui ele está muito grosso vou dobrar ao meio e vou posicionar exatamente aqui vou prender agora eu não posso simplesmente pegar essa fita e vir descendo com ela de maneira intuitiva e nem seguindo a costura do manequim eu tenho que ter certeza de que esse eixo central aqui ele está posicionado no lugar certo e eu estou dividindo o meu corpo nas metades iguais para isso eu tenho que vir aqui e medir o entre seios né a separação de busto também chamada então nessa costura que eu tenho aqui no meu manequim ele está me indicando o centro do meu seio que vai ser o mamilo do seu da sua cliente então eu vou posicionar a minha fita aqui e vou encontrar o meio então aqui eu tenho 20 centímetros então exatamente no 10 eu vou marcar levemente deslocar agora sim eu coloco a minha fita aqui em cima e prendo aí aqui eu posso vir e fixar pronto aqui está posicionado da forma certa agora eu posso descer reto e prender essa linha pessoal se chama eixo central frente na parte das costas pessoal a gente vai fazer a mesma coisa eu vou vir aqui eu não posso simplesmente pegar a medida do meio da frente que deu 17 no meu caso e vir aqui e colocar aqui porque as costas ela tem uma amplitude ela tem uma medida vocês percebam que ela é meio ovalada não é aquela coisa reta tanto que a gente vem e entra na cintura então tem essa leve curva então o costado ele tem uma dimensão maior do que a parte da frente então a gente vai conferir isso agora aqui eu tenho 37 não é aqui tá pessoal é em cima então aqui eu tenho 37 37 dividido por 2 eu tenho 18 e meio nesse caso aqui bateu certinho com a costura do manequim então eu já deixei aqui a minha fitinha cortada mais ou menos na altura aqui do meu manequim para facilitar então no meu caso aqui eu estou dobrando ao meio porque está muito larga mas a fitinha de cetim já tem uma largura boa venho aqui e posiciono pronto assim como na parte da frente a gente conferiu essa divisão no entreseios ou separação de busto a gente também vai conferir essa medida aqui no entrecavas então aqui a gente tem o costado e o entrecavas ele é mais para baixo um pouquinho na metade da curvatura da cava então nessa região aqui eu tenho 34 cm aqui pessoal vocês não precisam se ater as minhas medidas porque isso aqui vai depender do corpo que você estiver utilizando vocês tem que entender o conceito que é a metade do costado e metade do entrecavas agora eu vou descer reto e fixar essa linha aqui a gente chama de eixo central costas agora a gente vai trabalhar a linha principal da parte superior do manequim que é a linha de busto que é a circunferência então eu vou pegar a minha fita e vou simplesmente delimitar essa região aqui de maneira que a minha fita ela fique bem retinha em toda a circunferência então ela não pode ficar aqui bem no centro do mamilo mas aqui na minha lateral e nas costas ela fica arriada então ela tem que seguir aqui bem retinho então primeiro eu vou fazer o seguinte vou fixar aqui no meio e essa hora você tem que ter um bom senso né pra poder posicionar a tira porque todas essas linhas aqui são as nossas linhas guia que vai dar toda a direção na hora de desenvolver o modelo então eu tô vendo que a minha linha ela tá seguindo um caminho na mesma direção agora a gente vai fazer a marcação da linha da cintura onde a gente vai delimitar o plano superior e o plano inferior botei o manequim um pouquinho mais alto né vocês estão percebendo e como a gente vai fazer isso pessoal eu vou pegar a minha fita e a cintura ela é naturalmente mais fina né é a parte mais fininha do corpo então ela tem essa acomodação aqui a peça se acomoda aqui tanto que quando você vai tirar foto você encaixa naturalmente a sua mão na cintura então essa aqui é a parte da cintura a cintura alta então eu vou pegar a minha fita e vou fazer isso aqui ó e ela vai se acomodar na parte mais fina do corpo ó por mais que eu movimente ela não vai subir ó eu tô fazendo de propósito e nem vai descer eu deixando a minha mão leve fazendo esse movimento ela vai se acomodar então aqui é a minha cintura já pude perceber isso então eu vou vir aqui e já vou travar aqui no centro aqui também e aí eu vou me preocupar só em manter ter a mesma preocupação da linha de busto não deixar as laterais ficarem mais baixas do que a outra parte e aí é só ir marcando as partes pronto marquei aqui a minha linha de cintura aqui pessoal na linha do quadril a gente tem aqui a parte mais acentuada do volume do bumbum tá? da parte traseira então essa parte aqui o meio mais acentuado se a gente colocar aqui a fita a gente vai conseguir pegar essa posição só que a gente tem que fazer uma medida aqui que é a altura do quadril essa medida ela não é tabelada todas as outras medidas se depois a gente quiser vir aqui conferir a altura de blusa cintura e tudo mais a gente pode até vir comparando com a tabela mas a altura de quadril a gente tem uma medida mais ou menos aproximada pessoas mais baixas ela tem a altura do quadril a partir da cintura de 18 cm então a gente coloca mais ou menos uma variável de 20 cm isso pode aumentar conforme a pessoa tem o quadril mais avantajado tá? então assim a questão a nível de marcação de quadril no manequim a gente faz assim mas se você for fazer no corpo da pessoa você vai ter a medida dela tá? então eu vou vir com a fita e vou marcar essa altura aqui partindo da cintura 20 cm né? porque o meu manequim já é um manequim mediano aqui eu já posso posicionar a minha fita vou vir aqui e fazer a mesma marcação do outro lado dessa forma eu vou garantir que a minha fita ela vai estar na mesma altura dos dois lados e não vai deixar o meu quadril diferente então eu primeiro marco aqui do outro lado e agora eu venho ajustando conforme eu fiz no busto e na cintura a gente vai tendo um olho crítico e deixando isso aqui bem na mesma altura vou conferir aqui se não saiu do lugar tudo certo agora a gente vai para uma medida muito importante que é a linha princesa que é uma linha que vai nos possibilitar trabalhar as pences e ajustar essa peça dando o tridimensional então essa linha aqui no meu manequim eu já tenho ela marcada na costura do manequim mas como a gente encontra isso? a medida de referência é a separação de busto essa medida aqui eu já marquei no meu manequim mas a gente vai conferir ó aqui no meu manequim é a costura e no corpo humano é o mamilo tá? então eu tenho aqui 20cm de separação de busto e essa medida vai variar de acordo com o tamanho do busto com o manequim então metade disso aqui é 10 que eu já marquei tá aqui o meu alfinete no 10 essa medida vai ser a referência pra baixo eu tiro 1cm pra marcar na cintura porque aqui em cima eu tenho volume aqui não se eu descer com o 10 aqui essa minha linha vai ficar deslocada pra lateral e não vai ficar na posição correta então se eu tenho 10 tenho que tirar 1 aqui na cintura eu tenho que medir 9 a partir do centro então por isso que a gente sempre começa com o eixo central vou vir aqui e marcar 9 já até botei aqui a minha bolinha deixa eu botar mais certinho aqui pro quadril se na cintura aqui é mais estreito do que o busto que é a minha referência eu tiro 1cm o meu quadril é mais largo do que aqui então eu venho e acrescento 1cm nessa medida aqui 10 mais 1 na linha do quadril eu vou marcar 11 daqui do eixo central então eu venho aqui e marco 11 aqui no meu ombro eu vou marcar metade dele então eu tenho aqui 11cm vou marcar a metade dele que é 5,5 e aí você vai ver aí qual é a metade do seu pronto agora tendo essas linhas aqui marcadas eu vou ver quanto mais ou menos eu vou precisar aqui vou cortar e eu vou posicionar a minha tira nessas nessas posições vou começar aqui no centro do ombro vou descer e encontrar esse ponto aqui do mamilo aí aqui eu acomodo a minha tira nessa curva né porque aqui a gente tem essa curvinha vou descer e posicionar aqui no ponto da minha cintura aí eu acomodo porque tem um volume aqui né então eu acomodo aqui e coloco mais um alfinete e a parte de baixo no ponto que eu marquei no quadril daí eu posso colocar mais uma aqui no meio também essa aqui é a minha linha princesa não preciso marcar dos dois lados se eu não quiser lembrando que se a gente for fazer uma peça assimétrica tem que ter as duas marcações mas eu não vou marcar agora no vídeo porque é o mesmo processo depois eu marco em off tá então aqui a gente tem essa marcação da frente dessa forma aqui a posição do meu ombro aqui ela se dá daqui da linha de busto vindo das costas passando pelo centro do ombro que a gente acabou de marcar e chegando até o mamilo aqui eu tenho 49 cm vou pegar metade desse valor e acrescentar 1 cm então eu tenho 24,5 cm mais um 25 cm então vou marcar de trás pra frente 25 cm que vai ser a posição do meu ombro o meu ombro não vai ser na costura do manequim aqui em cima na união aqui da frente das costas ele vai ser deslocado um pouquinho pra frente e ele termina aqui na quedinha onde inicia a cava então aqui a gente consegue conferir a costura do ombro né? que eu falei agora e todas as junções como vocês podem ver aqui a costura do centro frente do manequim tá aqui porém aqui não é a posição do centro por isso que é necessário medir pra encontrar a medida certa agora a gente vai marcar a linha da lateral e se você marcou o seu eixo centro da frente e centro das costas certinho a gente não precisa tirar a circunferência total a gente vai de meio a meio então eu tenho aqui o eixo central da frente até o eixo central das costas eu tenho 47 cm aqui pra poder marcar a lateral eu vou pegar metade desse valor que no meu caso é o 23,5 cm e vou acrescentar 1 cm porque aqui em cima a gente tem volume então eu vou colocar 24,5 cm do centro para as costas eu vou recuar 1 cm então a minha lateral ela vai estar aqui na cintura eu vou pegar o valor da metade certinho sem acrescentar nada porque eu não tenho volume aqui então de eixo a eixo vou pegar a metade é só dobrar a fita ao meio vou marcar aqui do meu eixo central pra lateral ficou bem a frente da costura do manequim e no meu quadril eu também não vou acrescentar porque como eu vou medir da frente pra trás eu não tenho volume aqui então eu vou ver que é metade do eixo central frente até atrás e vou botar exatamente a metade pronto nessa linha eu vou posicionar a minha fita a última linha que a gente vai marcar é a linha da cava essa linha a gente tem aqui pro tamanho 40 a partir de 38 e 40 a gente tem a partir de 3 cm acima da linha do busto tá? como eu tô com 42 eu vou marcar 3,5 cm acima dessa linha perceba que se eu fizer uma conchinha eu tenho a altura da minha cava aqui no meu manequim eu já tenho o contorno da medida da minha cava mas eu posso vir aqui com a minha mão Oi 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 amor tudo bem? gente eu terminei de marcar toda a parte da frente do meu manequim fiz a marcação das duas cavas e também da parte das costas a linha princesa das costas ela vai seguir as mesmas medidas da frente então eu só passei as medidas pra cá agora pra fechar eu vou fazer a última marcação que é a marcação do pescoço tá? que isso vai ajudar na hora de construir golas e decote a principal marcação que a gente tem que fazer pra identificar a linha do pescoço é o encontro da queda do pescoço com o início do ombro então essa junção aqui é a posição que a gente vai fazer toda a circunferência então essa é uma marcação bem simples eu vou vir aqui vocês podem perceber que no manequim fica fácil porque eu tenho já a marcação aqui e no corpo não é diferente a gente tem aquela partezinha do ossinho no pescoço que vai guiar a gente na hora de marcar isso aí então é só passar no contorno de todo o pescoço aqui eu tenho que tomar cuidado pra não tirar o meu eixo central do lugar e seguir até as costas então aqui a gente consegue ver a marcação do pescoço do ombro, da cava bom gente, encerramos aqui a nossa primeira aula da série de vídeos de mulage eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos e a forma de marcar o manequim pra gente iniciar de fato a moldagem do tecido me conta aqui abaixo se você já conhecia essa técnica me conta o que você espera que a gente venha desenvolver e é isso gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau